Centro Cultural Mercado Popular da Rua 74, Marília Dias Mendonça. Esse é o novo nome do nosso Mercado da 74, que fica no centro de Goiânia. O lugar passou a carregar o nome da Rainha da Sofrência no dia 21 de outubro, quando a lei que estabelece a nova nomeação do local foi sancionada. Nesta segunda-feira, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, fez a oficialização do novo nome com muita música. Um mercado muito cultural, aqui temos shows ao vivo, e isso, marcar esse nome com o Mercado Popular da 74, marcar com o nome Marília Mendonça, para nós é um grande prazer e muita honra. Marília foi gigante e levou o nome de Goiás para o Brasil e para o mundo inteiro. A cantora morreu há um ano e deixou saudade por onde passou. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar, a partir de agora eu tô solteiro. Foi uma rainha reconhecida nacionalmente, internacionalmente, morava aqui na cidade de Goiânia, era daqui, toda a família está aqui. Bom, e nesse bar, dentro do Mercado da 74, ainda tem muita homenagem para Marília Mendonça. Como, por exemplo, esse drink aqui, que tem o nome de Saudade do Meu Ex, título de uma música da nossa Rainha da Sofrência. Invenção do Jajá. Que invenção é essa? O que tem aqui dentro desse drink, Jajá? Olha, aí tem, é tipo de um cozimeu, mas vai gin, limão siciliano e tem uma outra queija aí que dá aquele toque final, né? É tudo de bom, viu? Ela merece isso aí, porque ela era uma consumidora da cerveja, certo? Foi uma homenagem que você fez a coisas que ela gostava de beber. Exatamente, é igual estão fazendo em homenagem aqui ao Centro Cultural Marília Mendonça, que eu fiz em homenagem a ela um drink, que eu levo o nome Saudade do Meu Ex. Mas não é para bater a saudade do ex, não, né? Deixa o ex para o ex mesmo. O ex fica para lá, ela vai só tomar.